Música Música Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntos aqui na TVcom, canal 11 da NET, falando pra você de Santos, São Vicente, Praia Grande, você que acompanha semanalmente o nosso programa, seja bem-vindo mais uma semana aqui, debatendo assuntos interessantes e hoje o tema é festa, portanto fica colado com a gente, o programa está apenas começando e se você quiser mandar um e-mail pra nossa produção, dizer o que você acha do nosso programa, é só entrar no fvanute.com.br Como você sabe, esse programa e outros você também pode rever lá no meu blog, fernandavanute.blogspot.com, lá você também vai encontrar a nossa agenda, promoções, o meu dia a dia na Câmara de Santos, enfim, um pouquinho do programa no ar e da minha vida, você encontra no fernandavanute.blogspot.com. E pra começar, né, já falando, final de ano tá chegando, mulherada quer passar bem, né, esse final de ano, bem vestida, chique, elegante, nada melhor do que você se vestir na Mix Closet, uma loja charmosa que veste a mulher elegante, né, agora vem as formaturas, final de ano, olha, acessórios as mais cheinhas, ela tem a plus size, enfim, peças lindas pra você que é formanda, pra você que é madrinha de casamento, pra você que tem um evento especial pra ir, corre na Mix Closet que você vai encontrar peças lindas, sem contar aquela peça pro dia a dia, aquela empresária, né, aquela pessoa que tem que estar em contato com o público e bem vestida o ano todo, a dica é Mix Closet. E também quero falar da Maria Moço, semijóias, da minha amiga, minha super amiga Valéria Fernandes, que me deixa maluca, cada vez que ela entra em casa com aquela malinha dela, eu falo Valéria, ela vem, mas a praticidade de você ter na sua casa uma loja com peças especiais, com semijóias diferentes, não, isso não tem preço, né, sem contar que a Valéria parcela, a Valéria tem um atendimento super diferenciado, se você gostou daquela peça, não tem o seu tamanho de anel, ela traz pra você, portanto, entra em contato na Maria Moço, semijóias, dá uma ligadinha, agenda a sua visita, ela vai até você. E a nossa super amiga Dona Ótica, que tá com uma promoção de final de ano, que olha, até o Papai Noel tá ficando maluco com a promoção da Dona Ótica, você compra um óculos, ganha outro de sol, enfim, entre no site da Dona Ótica, confira as promoções da Dona Ótica, que tem três lojas, né, no Beatrix Boulevard, no Shopping Park Balneário, e lá no coração do Gonzaga, bem ali na Praça Independência, você vai encontrar a Fátima Alves e as suas super vendedoras que prestam aquele atendimento diferenciado, né, parece a mão de fada, pega o óculos perfeito pro seu rosto e você só encontra em quem tem amor pelo que faz, e a Dona Ótica tem esse amor pelo que faz, assim como os meus convidados de hoje, que tem amor pela sua profissão, e a gente vai falar de festa, eu tô com a Cláudia Gouveia, boa tarde Cláudia. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. A Cláudia que é proprietária da Gatos da Noite, né, que é uma empresa de fotos, filmagem, DJ, enfim, um trabalho super bacana, e que junto com a Cláudia nós estamos com o Tomás Tlash, que olha, eu tô aqui há uma hora pelo menos tentando, né, treinar, a gente já chamei de Trash, de Tlash, fala você por favor, porque é muito chique, é mais chique que o meu, e eu já fiquei até em ver com inveja, né, que dele é mais chique que o meu. Boa tarde, Fernanda, é Tlash, eu sou de decidência tchecos, meu pai e minha mãe são tchecos. Que interessante, né, obrigado por estar aqui no programa, ele também é um dos proprietários da Gatos da Noite, e vocês vão ficar pirados com a promoção, que esses quatro malucos aqui, eu e mais esses três, que o Felipe também, né, o Felipe Davi, que é proprietário da Irmanos Bartender. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui também, participando, sabe, dessa reunião, e esse nosso bate-papo com essa galera que sabe animar em festa, né, sabe animar essa parte de festas e eventos. E que eu acho que tá meio pneu agora, né, me parece que esse clima de Natal, hein, Cláudia, mexeu um pouquinho com a gente, né. Muito corrido, como sempre, né, final de ano, festas de última hora, loucura, loucura, mas vamos lá, a gente tá firme. E aí, o Tomás, que tem sempre ideias brilhantes, reuniu essa trupe e alguns outros que não puderam estar aqui, e a gente tá lançando um super pacote de Natal no Maison Vanuti, né, a minha casa de festas, que eu divido com você todas as semanas, a gente sempre tá falando do Maison Vanuti, um novo conceito de festa na cidade de Santos, a gente quer trazer essa proposta de festas diferenciadas, com qualidade, equipe bacana de trabalho, e agora a gente uniu, né, esse grupo maravilhoso pra tornar a sua festa ainda mais especial, não só pela qualidade, não, porque o preço... Não vou nem falar o preço, eu não vou nem falar o preço, eu não vou falar o preço, que você vai ter que ligar, você vai ter que entrar na nossa página, você vai ter que procurar a gente, porque o povo vai ficar louco, a gente vai nem poder atender, hein, Tomás. Sim. Ideia brilhante a sua de reunir as melhores empresas, né, lá no Maison Vanuti, pra gente proporcionar festas maravilhosas. E o que a gente quer proporcionar é essa simplificação, né, todo mundo vai, você vai centralizar dentro do buffet, todos os parceiros já estão lá com você, e pra noiva, pro noivo, é um momento só, ele já vai ter uma condição boa, bons prestadores de serviços, e vai simplificar a vida dele, do que ele ficar procurando, correndo atrás de cada prestador de serviço. A gente sabe que é uma loucura, né, às vezes, por mais que seja dois anos, eu tava com uma noiva essa semana lá, ai, são dois anos e tava o decorador, mas dois anos passa muito rápido, pro noivo realmente passa, pra gente que trabalha com isso no dia a dia, é uma coisa muito tranquila, né, Cláudia, pra você você pode pegar facilmente uma festa, em uma semana você... Nossa, tranquilo, né, é muito tempo, né, pra gente até. Meu Deus, é. Você trabalha com a parte de fotos, né, você já fez diversos trabalhos lá no Maison Vanute, aliás, desde a primeira festa você tá... Sim, desde a primeira festa. Acho que quase todas as nossas festas, a Gata da Noite tá parceira lá, e um trabalho diferenciado, tem antes da festa, tem o pós-festa... Isso, é assim, eu sou muito tranquila no que eu faço, foco muito, né, o meu trabalho, e eu tenho um retorno, assim, dos meus clientes muito positivo nesse sentido. Eu passo confiança, comprometimento, então, assim, o trabalho final dá muito certo, é muito positivo. E essa coisa da foto, tem que passar essa confiança, porque se você não se sente à vontade com o fotógrafo, não adianta, a coisa não vira, né, se fizer um ensaio lá, por melhor fotógrafo que seja, o melhor estúdio, a pessoa não se solta e eu vejo... Porque a gente tem uma parceria com a Cláudia desde o primeiro momento, assim como o Felipe, mas que a Cláudia, todos os nossos clientes, quando eles fecham o contrato, eles ganham automaticamente dois pôsters de 30 por 40, que as fotos são tiradas dentro do buffet. Dentro do buffet. Então, é nesse momento que a gente percebe como você consegue, assim, envolver mesmo, soltar essa, né, as pessoas se sentem à vontade pra fazer as suas fotos. Isso é fundamental no seu trabalho. É, eu acredito que as pessoas, principalmente as crianças, né, que a gente foca bastante o aniversário infantil, estando dentro do buffet, já tá num ambiente que vai ser a festa, então, assim, acredito que até os pais também fiquem mais tranquilos em estar no ambiente que vai ocorrer, né, o evento. Então, tudo fica tranquilo, é tranquilo, tudo dá certo, a criançada se diverte também, que após a foto, eles vão brincar um pouquinho nos brinquedos, é onde depois eu converso com os pais fechando algum detalhamento. E hoje tem muita novidade, né, eu vejo o pessoal falando das fotos, tudo tem nome, né, hoje não é mais fotos, senta a criança lá pra tirar foto, tem um nome pra isso. E tem o pessoal que vai fazer pra um ano, põe a criançada com um monte de bolo na frente, que se acafa, se lambuza todo, pra poder fazer fotos da criança comendo seu bolinho de um ano. É sensacional. A mãe se diverte, a criança se diverte. É muito interessante você ver a reação da criança, porque cada criança é uma criança, né, mas, assim, é muito gostoso de você ver, ao mesmo tempo fica meio preocupada em tocar no bolo, mas depois que toca também é gostoso, aí se lambuza todo, sai fotos maravilhosas. Maravilhosas, é muito bacana, é muito legal. Muito legal. Felipe, a sua parte é um show na festa, né, hoje em dia as festas, principalmente adulto, 15 anos, casamentos, já faz parte da festa, né, você já não consegue mais entrar numa festa e não encontrar um bar com um bartender fazendo um show à parte, né. Não, isso sim, isso é essencial, hoje em dia, tendo bartender na festa é um grande diferencial, porque não é fugir dessa parte de entretenimento de bar, qual é a nossa brincadeira, é brincar com os noivos, tem um copo personalizado que é feito dentro do abacaxi, a gente abre, rodela esse abacaxi como fosse um drink no Havaí, trazendo essa tendência de fora pra dentro de um só lugar, pra dentro do evento dessa pessoa, porque é um evento grande e esperado, sabe, pra nós... É um sonho, né. É um sonho que a pessoa realiza. Pra nós, pra essa equipe que estamos formando, sabe, não é apenas fechar uma festa, a gente faz cada festa ter o seu diferencial, cada festa ser inesquecível, então essa parte de bar, junto com as parcerias que temos, é pra fazer essa festa da pessoa ser inesquecível, um lugar único que ela se sinta à vontade, como tem a foto, a parte da Cláudia, que é essa lembrança, na própria festa que vai ter essa lembrança é a parte do bar, onde ela vai estar fotografando essa parte do bar, essa é a nossa brincadeira. São cinco horas, são cinco horas de alegria, são cinco horas que parece pra uma pessoa que ela espera meses por cinco horas, então são aquelas cinco horas, sabe, merecidas, cada minuto tem um significado pra pessoa. Aliás, nós temos fotos do pessoal, né, do bartender, essas fotos também foram tiradas lá no Maison Vanute, mas a Irmãs faz festa em todos os lugares e dá o charme mesmo do cenário, né, de um drink diferenciado. Eu posso aqui falar, como proprietária de uma casa de eventos, da qualidade do trabalho seu, né, aí nós estamos mostrando bar com TV de LED, que é uma novidade, então durante a festa você pode estar passando as fotos da noiva. Certo, é, esse bar, temos esse modelo, que durante o decorrer das festas passa a foto delas, tem essa brincadeira com a debutante, com as noivas, damos o cardápio personalizado com a foto dos noivos na capa, com a foto da debutante, aniversariante, quando termina o evento, esse cardápio é de cortesia da Irmãs Bartender, pra deixar e registrar um momento, sabe, aquele momento inesquecível que ficou na vida desse cliente, que ele contratou esse trabalho, entendeu? Então o nosso trabalho, ele é completo, a nossa estrutura é completa. Agora me diz uma coisa, uma preocupação que muitas mães de debutantes têm, né, eu tive no aniversário da minha sobrinha de 15 anos, que é a questão da bebida alcoólica, né, então você ter a responsabilidade de colocar um bar dentro de uma festa de 15 anos, em que os pais optam por ter drinks com álcool e sem álcool. É possível, você pra festa de 15 anos é só sem álcool, você consegue diferenciar o adulto dessa adolescente, o RG falso, que hoje a gente sabe que a molecada faz mesmo, que tá louco pra beber um drink, como que funciona? Não, mas conseguimos diferenciar, sim. Tem isso, essa parte de bebida alcoólica e bebida meio a meio, que é esse cardápio meio a meio. Colocando um cardápio totalmente sem bebida alcoólica numa festa, fica muito restrito, porque além dos convidados, tem sim os seus colegas do debutante, seus amigos, mas tem os seus pais, tem seus avós, tem seus familiares que costumam consumir bebida alcoólica. Então temos esse controle sim, pedimos o RG, tem esse grande problema do RG falsificado, isso em qualquer lugar tá tendo isso. Pega muito, você pega muito. Muitos, muitos, hoje em dia são muitos. E aí como que é esse feedback? É na brincadeira? Tem que se levar. Porque eu sei que o Felipe tem um truque, você tem uma champanhe lá que parece que é champanhe, mas é sem álcool. Não, aquela champanhe é totalmente sem álcool. Então pessoal, os adolescentes acham que estão bebendo e é sem álcool. É totalmente sem álcool aquela bebida, aquela champanhe não possui essa dosagem de álcool. Então dá pra dar, falou, dá. Mas ela dá um sabor, ela te puxa mais pra uma bebida que seja alcoólica, mas não tendo álcool. Tem drinks com caldo de chocolate, praticamente o menor, ele não precisa estar se arriscando a beber bebida alcoólica, porque o cardápio ele é composto, ele é completo com drinks meio a meio. A mesma quantidade que tem de drinks com álcool, tem a mesma quantidade de drinks sem álcool, com caldo de chocolate, o atendimento é o mesmo, aquela brincadeira, e aquele jogo de cintura de estar na festa, de estar levando, o menor não esquenta a cabeça de estar se preocupando em beber bebida alcoólica. Então ele não tem essa preocupação de estar consumindo isso. E uma outra preocupação que a gente sabe que todo mundo tem é a bebida chegar lacrada na sua festa, o tipo de bebida que é usado por um bartender, porque a gente sabe que hoje pra você chegar num bom preço, até porque nós estamos com uma super promoção mesmo, as minhas pessoas podem achar, ah, mas e a qualidade? A nossa qualidade vai manter a mesma, né? A gente realmente ficou pinel aí com essa história do Natal, ficamos tudo louco, vamos ver o que vai dar. Mas mantendo a sua qualidade, e eu sei porque eu vejo você chegar com as bebidas lacradas, garrafas lacradas, e a gente sabe que hoje no mercado tem muito bartender. Virou uma tendência, todo mundo tem um marceneiro, manda fazer um balcão, põe lá a bebida, põe pote com fruta na frente, chacoalha lá, virou bartender. Virou bartender. Põe um canudo interessante, já é bartender. E eu vejo a tua preocupação em trazer as bebidas lacradas, isso é um diferencial hoje, não é? Isso é um grande diferencial. Essa é a qualidade. Importantíssimo. Essa é uma qualidade que uma empresa tem que ter, esse é o principal foco de uma empresa. A qualidade, todas as bebidas são lacradas, os sucos são fechados, trabalhamos com marcas conhecidas de sucos, entendeu? Não tem essa preocupação de vir sucos abertos, bebida aberta para a festa, não ocorre esse risco. Frutas são compradas poucas horas antes da festa, são frutas frescas, são gelo fresco, o gelo ainda vem, sabe, não está derretido. São bebidas de qualidade que fornecem tudo, porque como você tocou no assunto, qualquer um monta um bar, paga um marceneiro para colocar um bar, compra um estubo e fala que é bartender. Tem que ter um conhecimento do que está fazendo, porque a mesma coisa... Até na brincadeira, né? De tudo. A brincadeira é um risco, porque tem brincadeiras ali que pode ser perigosa que vocês fazem. Pode. Malabares de garrafas, se não é um profissional, pode quebrar, pode machucar alguém. É, tem essa parte, tem que conhecer sobre o trabalho, tem que estar conhecendo, tem que estar focado sobre isso, sobre o trabalho, tem que estar mostrando essa qualidade que a empresa mostra, que a Irmã dos Bartenders está proporcionando aos nossos clientes, dessas bebidas sendo lacradas, e o nosso diferencial não é apenas servir. Se fosse uma empresa de bartender apenas para servir, teria os garções que o buffet fornecem, que estão servindo água, suco, refrigerante, o bartender é para ser diferencial e um complemento na festa. Verdade. Porque é a mesma coisa, hoje em dia praticamente está bartender e pista, são os dois aliados. Ah, e a pista? Para ter acesso, tem que ter bartender e pista. E a pista a gente vai falar já já, porque o nosso DJ está aqui conosco, o Tomás, porque a gente vai para o intervalo, o nosso tempo aqui, o pessoal está lá assim, então é hora de chamar o intervalo, né gente? Então fica coladinho com a gente, que a gente volta já já. Tchau. 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 allow. Hino de Saúde. 32266200. Ok. Fala para mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora. Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, som a Dona Ótica tem. Dona Ótica. Shopping Parque Balneário e Beatrix Boulevard Dona Ótica Com um torpedo você perde a visão da pista pelo mesmo tempo Mas você acha normal Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige Evite acidentes Uma campanha do Porto Seguro Alto Por um trânsito mais gentil Estamos de volta com o programa no ar Mais um domingo que estamos juntos aqui E hoje o tema é festa, nada melhor do que num domingo Você poder falar de festa Conhecer parceiros bons Às vezes você está preparando aquela sua festa Não necessariamente no Maison Vanute Que é a nova casa da cidade de Santos Um novo conceito de festa Mas está programando a sua festa sim E a gente está trazendo hoje os melhores profissionais Na área de foto Na área de bartender De filmagem E de DJ O Tomás está aqui com a gente E vai falar um pouquinho Porque no bloco anterior O Felipe estava falando justamente disso Que é a importância De um bartender Mas de um DJ numa festa Num casamento Num 15 anos Você ter uma iluminação diferenciada Uma luz cênica, né Tomás Um DJ que faz a diferença E você lançou também Uma big festa face Que diverte todo mundo Então eu queria que você falasse um pouquinho Do seu trabalho também O que a gente sempre fala Assim que a música na festa É a alma, né Porque a festa sem música Ficaria uma coisa muito vazia Então a gente é a alma da festa E o bar chega junto Porque ele anima Esse pessoal pra ir pra dança Então o DJ tem esse papel Que é fundamental Mas assim A gente faz um trabalho Muito personalizado Com a noiva Com os noivos, né Olhando o que eles querem A gente fornece o roteiro Onde eles escolhem as músicas As sessões As brincadeiras Porque tem que ser a cara deles Não adianta nada Eu ser DJ Saber tocar Saber fazer passagem Mas na hora Não está agradando É o teu som O som que te agrada Tem que ser o som que agrade a eles E às vezes não é o som Que a gente curte Porque cada um tem um uso E você tem que estar sorrindo Sei não Dançando e parando Mas esse é um desafio Porque o DJ tem que estar feliz com isso Com a felicidade dos outros Então Eu gosto de qualquer estilo de música Por sinceridade Eu me divirro até com música clássica Às vezes eu faço umas introduções Assim com música clássica Que não é todo mundo que gosta Mas eu me divirro E tem o time certo, né O DJ tem que ter esse time Do começo da festa E eu tocar fogo Do meio pro final ali Ela tem que estar sempre numa crescente E na hora que você tem que mudar Que a coisa pode cair um pouquinho Tem que fazer de um jeito certo Porque o casamento principalmente Tem a peculiaridade de ser assim Você tem pessoas de todas as idades Então Normalmente quando a gente pensa em casamento Vamos conversar com uma música Onde os mais idosos Comecem a dançar junto Porque é o momento também Que tem que poder participar Sim, sim Interagir na festa Então não é balada, né Às vezes a balada é mais do meio pro final É Comecei tocando 60 Que é pra todo mundo curtir a festa E aquele pessoal, né Pô, na época que eu gostava de dançar com a minha mulher E vem lá dançando junto Tem que levar tudo isso em consideração Eu acho que isso é fundamental Tem que saber brincar com todo mundo E você preparou O Tomás e a Cláudia prepararam um vídeo Do trabalho deles Pra que a gente possa conhecer um pouquinho Tem coisas maravilhosas ali Vamos soltar esse VT Pra você conhecer um pouquinho mais da Gatos da Noite Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mãe Muito lindo Muito lindo esse vídeo Olha, quero agradecer E agora a gente tá chegando pro final do programa Então rapidamente eu vou agradecer a todos Mas passar pra você que tá acompanhando o programa de hoje Que tá organizando a sua festa Vai casar É debutante Festa de um ano O Bifei Maison Vanut reuniu esse grupo mesmo A gente tá com um super pacote de Natal Né? Onde a gente tá com um preço Assim, fora de série Onde você chega no Maison Vanut E você fechando a sua festa Já vai levar decoração Foto, filmagem, DJ, bartender Enfim Você só precisa ir no dia da festa Sim Então eu queria agradecer a parceria de vocês com o Maison Vanut Porque todo mundo que acompanha o meu programa Sabe do amor que eu tenho por tudo que eu faço E o Maison Vanut hoje é a menina dos meus olhos Eu tenho um carinho muito grande Todas as festas faço questão de estar lá dentro Então eu conheço o trabalho de cada um de vocês Então eu quero agradecer aqui então de público Vocês terem aceito também participar dessa minha loucura E a loucura do Tomás Que ele propõe e eu aceito Claudia, obrigada por ter participado do nosso programa Eu que agradeço Eu que agradeço E estamos aí à disposição dos noivos, debutantes, festas infantis Vamos lá Felipe, obrigada Sucesso para você Parabéns pelo seu trabalho A gente sabe que você também faz tudo com muito ânimo Obrigada É uma oportunidade de estar junto A gente agora está junto para realizar um sonho só Que são quatro aqui Empresas Quatro empresas batalhando por um sonho Então basta a pessoa ir no bufê Fazer sua visita Conhecer o trabalho de cada um Vamos estar lá para dar essa atenção Essa preocupação que vamos ter com o seu evento Porque para nós não é apenas uma festa Mas sim é mais uma oportunidade de tornar um sonho inesquecível Muito legal Então obrigada pela participação Obrigada a você Tomás, a gente não conseguiu falar da festa fez Mas você vai voltar um dia só para falar da festa fez Porque é uma delícia O povo entra tudo maluco, de peruca Nós vamos mostrar a foto no próximo programa E o pessoal tirar a foto Manda pelo Instagram Aparece na hora na tela Está uma febre E o Tomás trouxe isso também para o Mezão Vanuti Obrigada A gente traz o Faceboy e a Facegirl Vamos trazer Próximo programa com o Faceboy e a Facegirl Fernanda, obrigado por ser louca junto comigo Porque ele dá as ideias e eu vou Só os loucos inovam Se você não é pouco louco, você não vai fazer alguma coisa diferente Vai ficar tudo igualzinho, imagina as festinhas Tudo em série Assim, a preocupação que você tem de fazer um bom serviço De reunir todo mundo A gente pode falar assim Gatos doente tem 10 anos Então a gente tem 10 anos realizando os sonhos dos nossos clientes Então esse vai ser mais uma empreitada Para a gente ficar feliz e feliz junto com os dois Muito legal Gente, a gente encerra o programa de hoje Convidando você a conhecer o Mezão Vanuti Eu não fiz merchan hoje no início Porque eu deixei para esse momento mesmo Para convidar você para ir no Mezão Vanuti Ver esse super pacote de Natal Entra no nosso Facebook No meu Facebook você vai encontrar todos esses parceiros Se você não quiser fazer sua festa lá Eu indico eles para você Então faça, leve para o seu evento Essas empresas também E me despeço de você com aquele beijo Da semana, né? Aquele super beijo Espero você no próximo domingo, tá? Tchau Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Eu sou o que é